Bom dia, boa tarde e boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo e tutorial. Vou ensinar vocês a como fazer a prova devida pelo meu aplicativo Meu INSS e meu aplicativo meugov.br em 2021 aí, beleza pessoal? Então, baixem esses dois aplicativos, o link estará na descrição do vídeo. Alguns aposentados e pensionistas convocados pela Previdência Social começaram a fazer a prova devida pelo meu aplicativo meuinss e meugov.br que é este aqui, em processo inédito e 100% digital desde o final aí de 2020 e se estendendo aí até 2021 por causa da pandemia, beleza pessoal? Então, vou estar ensinando vocês aí a como fazer caso você tenha dúvida aí, beleza? E você foi convocado para fazer aí a prova devida. Então, vou estar ensinando vocês a fazer pela internet e pelos esses dois aplicativos aí. Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações. Aqui tem tutorial de tudo pessoal aí que você precisa no seu dia a dia, beleza? Então, bora lá abrir o meu INSS aí pela primeira vez, depois que vocês baixou. Vocês vão clicar em entrar e aí você que não é logado ainda, não tem um login e uma senha, você vai clicar em cadastrar senha, beleza? É só seguir os documentos aí que eles pedirem aí, o que eles pedirem e pronto. Você vai cadastrar aí o seu login e sua senha facilmente, sem erros. Depois que você estiver cadastrado aí, você vai clicar em entrar. Então, pessoal, depois de você logar no aplicativo para dar início à prova devida pelo meu INSS, basta selecionar a opção prova devida, que fica aqui, ó, essa primeira tela aqui. Então, você vai, depois de você colocar lá iniciar, você vai vir para essa tela e você vai clicar aqui em prova devida. Disponível na tela inicial e depois clicar em iniciar prova devida. Quando você clicar em iniciar prova devida, ele vai te direcionar para o aplicativo meugov.br, beleza, pessoal? Então, quando você for direcionado para o meu... Você tem que instalar os dois primeiros. Se caso você instalar o meu INSS e não tiver instalado o meugov.br, ele vai pedir para você instalar aqui, ó, pode ver que tem até o símbolo da Play Store. Daí ele vai abrir automaticamente a Play Store e você vai aí instalar o meugov.br e para dar continuidade, beleza? Depois ele vai vir para essa tela aqui, ó, como vocês estão vendo a terceira tela aqui, né? Lembrando que quando você for para o aplicativo gov.br, você só conseguirá criar a sua conta por esse aplicativo se tiver o título de eleitor ou carteira nacional de habilitação, a CNH, pois será necessário comprovar a foto com os documentos registrados na base de dados do governo, beleza? Se é necessário, em algum momento, solicitar a recuperação da conta, para solicitar a recuperação da conta, é preciso acessar o link específico que irá ser mostrado na tela e seguir as instruções. Muito simples, beleza, pessoal? Então, depois aí, vai aparecer essa primeira tela aqui, pessoal. Autorização. Então, você vai clicar em Autorização. Depois, ele vai vir aqui, você vai clicar aqui em Autorizar, beleza? Clicou em Autorizar aí. E ele vai vir para essa tela, última tela aqui depois. E em seguida, você vai clicar em OK. Muito simples, muito fácil. Clicou em OK aqui e pronto. Depois, pessoal, ele vai vir para essa tela aqui, beleza? A prova de vida pelo INSS cruza informações cadastrais que constam na base geral de dados do governo federal. E assim como ocorre no processo convencional, é preciso informar algum documento que contenha uma foto para comparação com a biometria facial. Neste caso, o usuário poderá informar a data de emissão da CNH ou número do título de eleitor, conforme informado no cadastro anterior da senha. Além disso, o aplicativo pede Autorização para o uso da câmera que é o passo seguinte, beleza? Então, ele vai vir para essa tela aqui, pessoal. E você vai informar aí o número da CNH, né? Ou aí, outro documento que ele pedir, beleza? E ele pede aí permissão para acessar a câmera, como vocês estão vendo aqui, beleza? Assim como vários aplicativos que usam a câmera, sempre pede permissão para o uso da tal, beleza? Então, você coloca aqui a CNH, o título de eleitor, coloca permitir e ele vai para a próxima tela aí. Nesse segundo, nesse próximo passo aqui, pessoal, né? Você vai tirar uma foto frontal, né? Uma selfie aí, uma foto frontal. É só... Aí ele vai pedir para você girar o rosto para um lado, para o outro, né? Você vai seguir as instruções disponíveis na tela. Por questão de segurança, serão feitos vários registros. Em casos de erro, na captura, aparecerá uma notificação na tela do aplicativo. E pronto! A prova devida pelo meu INSS estará concluída com poucos minutos feitas 100% em processo online pela internet. Sem necessidade de deslocamento e cada vez menos burocrático. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para a confirmação da prova de vida pelo meu INSS, você vai voltar aí no aplicativo. Você vai clicar de novo em prova de vida, beleza? Você vai vir aqui e clicar em prova de vida. Ao finalizar o processo para garantir que está tudo certo, você vai clicar em prova de vida, né? Para isso, é necessário clicar e a mensagem de conclusão à prova, ou seja, a efetivação da prova devida 2020 aparecerá na tela 2020 ou 2021, né? No caso aí. Mesmo se tratando de um projeto piloto, a prova devida pelo meu INSS poderá... É... Meu INSS terá seu resultado válido. Portanto, quem fizer o processo online não terá que fazer qualquer outro. Estará em dia com o cadastramento anual do INSS. Beleza, pessoal? Então, você que foi convocado em 2021, né? Você, feito isso, você estará apto aí, né? Regularizado com o INSS em 2021, beleza? Então, 2020 teve isso aí. Agora, 2021, estão sendo convocados aí os aposentados e pensionistas para fazer uma nova prova de vida através do aplicativo. Feito todo esse trâmite, né? Repetindo, volta aqui, clica em prova de vida e se aparecer esta mensagem aqui, ó... Está tudo certo aí. Você estará em dia com o INSS, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, né? Os links dos aplicativos estão na descrição do vídeo, beleza? Né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e fui!